Muita gente não sabe as motos que eu tinha antes, tem gente que me conhece agora, mas eu tive, a minha primeira moto foi uma Harley Davidson depois que eu voltei a andar de moto, o Leonardo voltou da viagem falando eu quero comprar uma moto, quero comprar uma moto, eu falei beleza, viver aquilo tudo e falar eu vou estar a andar de moto agora, o meu medo não era eu cair de moto, era perder mais alguém, de moto, o que que eu falei, beleza, você vai comprar uma moto, mas eu não sou garupa, então vai ter que comprar uma moto pra você e uma moto pra mim pra gente voltar. Mas qual foi depois a outra moto? A gente comprou duas Harleys, começamos a viver o mundo custom e graças a esse mundo eu conheci o Flat Track. Teve alguma moto depois? Tive duas Harleys e agora eu tenho a minha Royal Amph de Himalaia que é das corridas e agora eu tenho uma Ninja 400. Aí, começou aí. Sua primeira moto é essa, bacana, parabéns, demorou um pouco. Eu sabia, cara. Caralho, legal. Eu sabia, vocês viram que a gente tentou reconstruir. Você teve então uma moto? Puta, legal, velho. Uma Ninja 400. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tô conhecendo. Agora os caras choram, o cara... Você tá ligado, né? Tipo, pô, bacana, teve uma Ninja 400, primeira moto, legal. Primeira CG, segunda moto uma Ninja 400, legal. Cara, ele vai apanhar, né? Tchau, 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 tchau.